Agora há pouco em Salvador, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião do Conselho da Sudene, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Foram anunciados quase 2 bilhões de reais para obras de prevenção à seca. Daqui a pouco, ainda nesta edição, você acompanha os detalhes da reunião e também do repasse desses recursos. E outra medida para combater os efeitos da estiagem é levar água do Rio São Francisco a municípios do Semiárido da Bahia. É o sistema da Adutora do Algodão, que teve hoje a primeira etapa inaugurada. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento e nesta fase conta com investimentos de 136 milhões de reais. A água agora chega limpinha e em grande quantidade a casa de Dona Terezinha. Antes não era assim. Chegava em pouca quantidade e faltava direto, a água suja, era horrível. Dona Terezinha mora em Malhada, município localizado no Semiárido da Bahia, região afetada pelo racionamento de água nos períodos de seca. Em 2012, o Estado enfrentou a maior estiagem dos últimos 47 anos. Foram 10 meses de seca, o povo sofreu muito pela falta da chuva. Com a inauguração do Sistema de Abastecimento de Água, conhecido como Adutora do Algodão, a expectativa é pelo fim do racionamento. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento recebeu investimentos de 136 milhões de reais. A adutora capta a água do Rio São Francisco, trata e distribui para as casas. A primeira etapa da obra, inaugurada nesta sexta-feira, atende mais de 110 mil habitantes de sete municípios. As tubulações se estendem por quase 280 quilômetros. São seis reservatórios, seis estações de bombeamento e uma estação de tratamento. No mais tardar 30 dias, todas as famílias dos sete municípios estarão recebendo a água. Esta é uma das obras mais complexas de infraestrutura hídrica que o Estado da Bahia, neste momento, está recebendo. Acreditamos que com esta grande obra, a partir do Rio São Francisco, esta região passará a ter segurança hídrica. A presidenta Dilma Rousseff visitou a adutora e, durante a cerimônia de inauguração, afirmou que obras como esta vão ajudar o governo a derrotar a seca. Para nós, agora, chegou a hora da gente resolver o problema da água de uma forma a garantir que as mulheres e os homens, as crianças, possam tomar café da manhã, tomar banho, ter uma água saudável. E, também, nós queremos, e por isso que nós vamos lançar terça-feira o programa de irrigação, nós queremos aumentar a produção de alimentos, nós queremos que a Bahia use de todo o seu potencial também para produzir e criar gado.